Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu primogênito, o meu mais velho, né meu amor? E hoje eu vim aqui com um vídeo de que, um, preciso dar banho nele, né? Então eu vou limpar ele e tal, porque ele tá meio sujinho E eu vou colocar, gente, nesse vídeo a roupa que ele chegou Não sei se vocês lembram, até porque nem teve a chegada dele, porque eu nem tinha o canal, né? Mas eu já mostrei a roupa que ele veio, mas eu vou colocar nele hoje E, enfim, gente, eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar muito like aqui embaixo Se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo E não esquece de entrar no canal e assistir os outros vídeos que vocês tenham perdido Porque nem sempre o YouTube notifica, né? Então vai lá, vê se você perdeu algum e assiste E agora vamos pro vídeo! Bom, gente, vou explicar de novo como que eu limpo os meus bebês Porque tem sempre gente chegando, né? Eu sempre explico e tal, mas tem sempre gente chegando Então, né? Melhor explicar Bom, eu uso o que? O algodão, né? Normal, algodão e tal Com água Simplesmente isso Apenas isso, gente Porque eu não passo sabão Porque eu tenho medo de danificar a pintura e tal Eu acho que a primeira vez usando pode não danificar Mas com o tempo danifica, gente Então, eu prefiro passar só água mesmo Que dá tudo certo, né? Porque é só pra tirar a poeira Eles não vão sujar, sujar, tipo, suar ou alguma coisa do tipo, sabe? Então é literalmente só isso aqui E eu passo limpando Também não limpo todo dia Porque vocês estão vendo que ele tem pouca tinta Porque limpava todo dia Ficara idiota Não pode dar banho, né, gente? Porque eles têm corpo de pano Só nos de silicone que pode Os de vinil também não pode Porque tem aquela coisa Aquele buraco aberto aqui no meio Não pode, gente Tem gente que fala que pode Mas não Pode Vai entrar água Então é só a de silicone que pode mesmo Mas se vocês comprarem e quiserem dar banho também E não tiver problema em estragar Pode dar Mas vai estragar Então, né Só avisando mesmo Olha, gente Ele tava sujinho, meu bichinho Meu Deus do céu Ô, dó, mãe Ih, gente Tem uns vídeos aí de rotina e tal Que eu simulo banho Mas, gente Eu não dou de verdade Ok? Eu só simulo E é só pro vídeo Eu não faria isso Se não fosse pro vídeo Entendeu? Morro de medo de estragar meus bebês Agora Se você Como eu digo, né Se você quiser estragar Não tiver problema em estragar Vou fazer o que você quiser, né Mas Eu prefiro deixar os meus sempre novinhos Ele não tá Porque eu não sabia cuidar ainda E, gente Eu falo isso porque Pra depois vocês não acabarem dando E falar depois Ah, vi no canal da Gabi Reborn Que ela dá também Não, não dou não, tá Só na Ayla Porque a Ayla é de silicone A Ayla dou Então, tudo bem Né Mas também não dá toda hora Que também pode sair a tinta Que ela dá também E aí, tá vendo? Eu já limpei ele todo, agora eu uso o cotonete, né, que eu molho, tiro o excesso e vou passar o quê? No cantinho do olho, no cantinho, no nariz. Passa o lado molhado primeiro, né, em tudo, na boquinha, na orelhinha. Na outra, e depois você vai e passa tudo de novo, só que com o lado seco, pra secar tudo. Pronto, gente, eu já limpei ele, já troquei a fraldinha também, coloquei essa daqui, que é da Turma da Mônica, que é super bonitinha também. E com ele veio esse body, ó, da Carters, ó, deixa eu focar aqui, da Carters, que é branco, com listrinha cinza, ou cinza com listra branca, dá na mesma. Tá aqui, ó, tem escrito um negocinho aqui. E é da Carters, né, super bonitinho e o material é super bom. Veio também essa calça, que é conjunto, né, com o body, que também é Carters, três meses. E tem um pezinho aqui, ó, de um tênisinho, que é super bonitinho. Veio este macacão. Olha, gente, ele é todo bonitinho. Três meses, só que ele é muito grande, ele vai aumentando de tamanho, parece que é pra acompanhar o crescimento da criança, que pena que eles não crescem, né. Mas é muito lindo esse macacão, ele é cinzinha e tem uns barquinhos, sabe? E é tudo de botão aqui, tudo de lado, sabe? É muito fofo. E pra combinar, veio essa toquinha aqui, que é da mesma cor e é super linda. E essa chupetinha aqui, ó, que ela é transparente e no meio é azul, que também é pra combinar. Agora, vamos ver como esse menino veio. Ai, gente, ele ficou tão lindo com essa roupa, vamos colocar, tá ansiosa. Bom, gente, o Guigui veio assim, olha que coisa mais linda. Deixa eu dar PP pra ele. Veio com essa PP e ele veio esse gato. Gente, olha isso. Por mais que um caiu bastante o cabelo dele e saiu um pouco a tinta, continua um gato. Fala sério. Sério, gente. Olha isso, gente. Como que aguenta? Coração não aguenta esse menino. Olha como é lindo. Gente, eu sou completamente apaixonada. Ai, meu Deus, meu primogênito, cara. Que lindo. E aí, gente, o que vocês acharam desse gato maravilhoso do jeito que ele veio? Ai, gente, isso é muito lindo. É muita perfeição pra uma criança só, entendeu? Muito lindo. Ai, gente, queria pedir pra vocês me falarem que vídeo vocês gostam de assistir. Tudo bem, eu sempre peço, vocês sempre falam. Rotina, 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 rotina. Mas o que vocês querem que eu fale na rotina, entendeu? Que eu faça na rotina. Porque a rotina é sempre aquilo, né? Troco, dou mamar, boto isso pra brincar um pouquinho. E é isso. Tô sem ideia, gente. O que vocês querem que eu faça na rotina? E me dê ideias de outros tipos de vídeo também, gente. Pra não fazer a rotina todo dia também, que deve ser um saco. Ah, pessoal, não esquece de me seguir lá no Instagram, gente. Que vai estar aqui na descrição. Sempre tô postando fotinhos, videozinhos dos babies lá. Então vai lá me seguir, né, meus amores? Ah, gente, não se esquece de se inscrever aqui no canal e chamar todo mundo que você conhece. Chama pra se inscrever aqui, gente. Eu devo desafio vocês a chamar pelo menos uma pessoa pra se inscrever aqui hoje. E assim a gente vai chegar rapidinho a um milhão. E pra seguir lá no Instagram também, pra gente chegar logo a 50 mil seguidores. E rolar logo o sorteio da Clarinha. Ah, e se vocês quiserem algum vídeo com a Clarinha, deixa aqui embaixo também, gente. E aí, esse é o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e se inscrever, obviamente. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti